Essa aldeia, a chave mestra que desencadeia A planta certa que sempre semeia Eu vivo essa porra e por isso eu vou sonhar Eu começo a zoar nesse cara que MC zoado Cigarrinho da orelha, esse moleque é descolado Não aguenta, é infeliz, tá achando que é maloca Só porque cê assiste Chris, mas não é Rimando agora você não desenrola É descolado suas rimas que não cola nem na escola Porque você se esconde, é de cola não ganha Nem se secola com um bonde, suave Rimando cê é incompetente, mas você perde Rimando contra a gente, e essa é a de internet Eu escrevo até com a lapiseira 007 Dizendo rapaz então é treta, é futebol Então eu passo a caneta, já que rima eu sou cruel Quando eu rimo não é caneta, você vai tirar o chapéu Bora, não sei, vai Loco Bora, Rima共 Bora, Bota a rodamba Bora, grey, ropa, rebola Bora,ада, Dinga Ahhhhhhhhhhh Para rimar, chega com calma Eu não sou descolar, eu já descolo Sou corpo da sua alma Prestou atenção? Seu imbecil Você é infantil Sabe por que é infantil? Não tira o chapéu por céu Porque eu não sou Rachil, oン! Presta atenção, né storia Isso aqui não é concurso de calor, tá achando o que, na moral? Vai tomar um pau, mano, olha só, unifique, tá achando que aqui é high school music? Porra nenhuma, vai tomar no cu e se acostuma, olha só, você é um retardado, como você se sente perdendo pro embragado, porra nenhuma, cala a boca aí e se acostuma, vai pra onde você nunca deveria ter vindo, e o seu freestyle não é feio, bonito e nem lindo. Seu retardado! Vamos lá, barulho para cima do Ghost! Barulho para cima do Moita Treta! Rola zero pro Bebum, Bebum recomeça, vai quem vai? Vai moleque, nessa caputinha! Aê! Cigarro cansa o pulmão e eu passo diferente, mesmo fumando cigarro alcança sua mente. De ideia ideológica, ao contrário que não tem o rap na veia genealógica. Falei nada com nada, mas eu cheguei fazendo a improvisada. Ele é o ghost da hora Sai daqui porque ninguém gosta de posta Não dá nada E aí, cocôzão Volta pra privada Mas não esquece Quando a bosta é ruim Da descarga ela não desce Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Cê quer logo é falar de alma Então volta pra LX Eu vou tirar a sua e eu nem sou o Felix Suave você desaponta E rimando né meu mano O ghost até desconta Que a porrada se desmonta Errar o Gil até do banquinha de banco Não é da sua conta Suave porque eu faço comer Errar o Gil pra você Eu gosto de apresentador Ih, cê nem vai fazer aqui não Porque rimando você é vacilão Cê fala nada com nada E pede vários helps Você fala tanto nada Que eu vou te chamar de Michael Phelps Suave rimando agora Porque você não faz Cê é um trouxa em MC que decora Tercerou! 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 Se matem! Se matem! Uou! 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 Falou de Phelps Dá impressão? Aê, você não é nada na ação Aê! Você não entendeu? Vai tomar no cu! Se fodeu! Vindo se fude não É o rimando cê é zoado Cê só ganhou o primeiro Porque falou que tava embriagado E o rimara sem ganhar Cê só ganhou aquela pã Porque geral fica com dó Aê! Eu ganhei porque eu quis É muito a embriagada Eu não lembro do que eu fiz Aê! Mas se fudeu camarada Cê não lembra do que cê faz Na trajetória É o que lixo Cê é o cu tá fazendo Perda memória E não é bem assim Cê é zoado É pra mim Esqueceram de mim Ah, esqueceram mesmo Por isso que dá pra ver Que tá feio com cabelo de emo Cabelinho de emo Feio pra caralho Cê tá numa veneno É questão de emo Não é do arvoreço Porque emo corta o pulso É corta o seu pescoço Se ela derrima na glória Não cabia Porque se galinha Quebra o pescoço E na rima Enquanto a nua Coita uma pessoa Se mais não corta a sua Hemorroid De marulha Não moro Assim caiu Tu fala de hemorroid Na minha frente Certeza cê peidou Porque na real Eu vim falar Na minha frente cê peidou Cê nunca te vai me peitar Rapaz do céu, véi Vamos lá, vamos lá Parulho para cima Muita treta Parulho para cima Do gol Se Dois a um Gol Se Certo